Música Vem pra cá Calaudia Teres, vem pra cá Colotti aqui Você gravou 280 músicas ou mais? 0,5 Mais? Um pouquinho menos Menos de 280? Menino não sei, eu já gravei com tanta gente, meus dígitos tantos, eu já perdi a conta E qual foi o teu maior sucesso? Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Quem cantou tá com dor de cotovelo, não tenha dúvida Agora de todas as que você gravou, aquelas que você mais gostou, independente do sucesso que tenha ou não feito Ai, tem tanta coisa Não, a que você mais gostou A música do seu coração A música do seu coração Foi uma mudança, assim, quando eu tava mudando de menina pra mulher Que era assim Eu quero deitar a cabeça e dormir Parar de chorar, de ter tempo e sorrir Eu quero me olhar no espelho e gostar Viver por viver e amar por amar Aí, música de adolescente, muito bem E qual é que você escolheu pra cantar agora? Menina, eu tô cantando, pra cantar essa música aqui desde o programa Qual é? Do Rei Majestade, que é a música Não Diga Nada do Prentice, meu amigo Então, vamos ver, não erre a letra, vai maestro Não erre a letra, Cláudia Ternes, vamos lá Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada Nos seus olhos vai nascer a madrugada Sonha pra mim Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Vocês Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Chega, chega Chega Ela canta muito bem Canta ou não canta? Canta Moria do Jogo Moria do Jogo